A gente começa o Balan Geral. Falando do derramamento de sangue, essa que é a verdade. É a violência desenfreada na nossa região, né? Eu tô preocupado com o Vale do Aço, viu? É, o BG de hoje começa repercutindo os crimes contra a vida na nossa região e começa pelo Vale do Aço. Porque continuam sendo investigadas a motivação e a autoria de um registro, aliás, de um homicídio, né? Registrado na madrugada dessa quarta-feira, em Coronel Fabriciano. Aí, ó, é assim, ó, essa é a imagem cotidiana da nossa região. Eu lamento profundamente, mas é uma realidade. Então, a autoria e a motivação estão sendo ainda investigadas, né? É, esse que aparece na imagem, Genésio Inácio Silva Santos, de 23 anos. Ele foi assassinado, sabe onde, Lamonier? No bairro Melo Viana. Olha pra você ver. Meu Deus do céu, moço novo, né? A Gisele Ferreira tem detalhes. Ô, Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Genésio Inácio Silva Santos, de 23 anos. Ele foi assassinado no início da madrugada, na rua Olaria, no distrito de Melo Viana, em Coronel Fabriciano. A mulher de Genésio contou pra polícia que momentos antes ele disse, ele saiu de casa dizendo que ia até o Dom Helvécio, né? O bairro Dom Helvécio, localidade conhecida como Prainha. E que ela não sabia se ele estava sendo ameaçado por algum motivo. Agora, o Genésio, ele foi assassinado a poucos metros da porta da casa dele. No local, Nico, as pessoas preferiram manter o silêncio ali, né? Não dizer muita coisa sobre o assunto. Ali, a perícia da Polícia Civil constatou 11 perfurações no corpo da vítima e cápsulas deflagradas de calibre 9mm foram recolhidas no local. No bolso da vítima foi encontrado um deschavador usado para triturar e preparar entorpecente, mais especificamente a maconha. Agora, de acordo com a polícia militar, o Genésio, ele tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio. Eu volto com você, Nico. Pois é, Gisele. E aí, a ocorrência, a apuração da polícia vai trazendo aí como se fosse o currículo de vida da vítima, às vezes do autor. E, por vezes, a gente esbarra nessa temática aí, né? É até um jargão, né? Tinha envolvimento. Outra hora, a gente usa aqui ficha policial, passagens na polícia, devia à justiça, envolvimento com isso, com isso, com isso, com isso. Mas o cerne da questão é a violência, né? É a matança, esse é o cerne da questão. Agora, a motivação, para onde é que a pessoa estava andando ou não, isso aí não me diz respeito, né? A mim, não. A menos que eu chame aqui sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, gestores do executivo, gestores do legislativo. Chame o Ministério Público, judiciário, para a gente poder discutir a sociedade como um todo, que é assunto para a antropologia, uma série de coisas. É a violência, é o ser humano acabando com o próprio ser humano. É uma raça que se autodestrói. E nós somos chamados de animais racionais. É, animais racionais. É impressionante, né? É impressionante. É impressionante.